Saudações, aqui é o Mr. Devogado. Apresento o vosso programa Hora de Bagunça do canal Geração Ventil TV, que passa no YouTube. Estou aqui para vos atualizar, que fiquem ainda sempre ligados no meu programa. Para esta sexta-feira, temos um convidado, um artista, Blaise Lola. Ele irá aqui esclarecer acerca de um promotor de eventos que não paga os artistas. E não só, teremos mais bagunças na presença dele. Vocês poderão acompanhar tudo. Por isso, conto convosco, não se esqueça de subscrever o nosso canal e acompanhar sempre, sempre Bagunças, aqui diretamente de Dampula, Mose, para lá fora. Obrigado.